Música O neurônio é claramente a unidade funcional mais básica do sistema nervoso. Contudo, o funcionamento do sistema nervoso se baseia principalmente na comunicação que ocorre entre as células em junções especializadas, que chamamos de sinapses. Considerando esses dois neurônios, aqui que eu estou colocando na tela para vocês agora, o laranja e o amarelo, temos um local onde eles interagem, que está ali indicado pela seta verde. Nesse local, existem uma série de interações entre os terminais axonais do neurônio laranja e partes da célula amarela, como por exemplo seus dendritos. Esses locais de interação entre as membranas são as sinapses. Em geral, as sinapses são químicas, onde as células pré-sinápticas liberam algum neurotransmissor que afeta a membrana da célula pós-sináptica. Mas podem existir sinapses elétricas, que são mais incomuns, e a interação entre as membranas pré- e pós-sinápticas se dá por gap junctions, por junções comunicantes. É importante dizer também que ser uma célula pré- ou pós-sinápticas é apenas uma questão de referencial. Como assim? Veja, para isso ficar claro, vamos colocar outro neurônio aqui nesse nosso sistema. Veja que nesse caso, a célula amarela é pré- em relação à verde, e por sua vez, a verde é pré- em relação à laranja, que, como já falamos, é pré-sináptica em relação à amarela. Considerando as partes das células nervosas, o dendrito, o soma, o axônio, os terminais axonais, nós temos interações diversas formando as sinapses. E, além disso, nós damos os nomes às sinapses conforme as partes que interagem. Vamos lá. Para entender isso, vamos considerar essas duas células que aparecem aí, a laranja e a roxa, a lilás. Podemos ver que há interação entre o axônio do neurônio laranja com os dendritos e o soma do neurônio lilás. A sinapse resultante da interação entre axônio e dendrito é denominada sinapse axodendrítica. Entre axônio e soma, axossomática. Entre axônios, axoxônica. Já entre dendritos, chamamos de dendrodendríticos. E, por fim, entre dendrito e soma, dendrosomática. Considerando as sinapses que envolvem os terminais do axônio, que são as mais comuns, ao amplificarmos exatamente a região da sinapse para visualizarmos sua microestrutura, veremos algo semelhante ao que está representado nessa imagem. Sendo a região à esquerda, a célula pré-sináptica. E à direita, a célula pós-sináptica. Bom, mas vamos esquematizar para simplificar o entendimento dos elementos presentes aí nessa sinapse. Veja, um axônio forma uma série de ramos que exibem, em suas extremidades, botões sinápticos. Note que essas regiões, esses botões sinápticos, são dilatadas, tá? São mais rombas. Temos uma série de vesículas com neurotransmissores nessas regiões, nos botões, tá? E, embora o botão sináptico esteja diante de uma estrutura pós-sináptica, como um dendrito ou um soma, há uma separação física entre eles, uma fenda. De fato, chamamos esse espaço de fenda sináptica, que é o local onde o neurotransmissor é liberado pela célula pré-sináptica para afetar, potencialmente, a célula pós-sináptica. O efeito do neurotransmissor na célula pós-sináptica ocorrerá quando essa substância, o neurotransmissor, interagir com receptores da membrana, podendo gerar algum efeito ali na membrana. Que efeito? Uma excitação ou uma inibição, tá? Portanto, contribuindo, respectivamente, a excitação ou a inibição para a continuação ou não do potencial de ação. Legenda por Sônia Ruberti